Hoje é dia de batalha de dois Beyblades de equilíbrio, vamos com o Unicorn Stink contra o Hell's Chain, ambos nos combos stock. O Hell's Chain tem uma estabilidade também que não é de se jogar fora não, hein? Ele consegue um padrão bem interessante, falei? Olha aí que bonito! O Unicorn Stink vai pra contra-ataque e leva mais uma pancada forte do oponente, mas ainda tem a estabilidade bizarra do Unicorn Stink que poderia ter vencido, mas não venceu. O primeiro ponto é do Hell's Chain, tá 1x0. Eu falei que a estabilidade do Hell's Chain não era de se jogar fora. Boa investida, consegue um ataque bom, não é por Extreme Dash, olha, desviou do Extreme Dash do Unicorn Stink. O Unicorn Stink volta pro centro da arena, mas é desestabilizado, hein? Ele é jogado pra Extreme Line pra ter um contra-ataque, mas perde muita resistência aí nesse processo. Mas ele tem uma estabilidade bizarra e empata o jogo, 1x1. Vamos ver se vai rolar o desempate aqui. E como vai ser, né? Uh! O Hell's Chain avança muito pela Extreme Line, dá um Extreme Dash bonito. Provoca muito o Unicorn Stink. Que vai pra cima. E parece ter perdido... Uau! Olha esse Hell's Chain, 2x1. Perfeito! Que performance interessante do Hell's Chain. Extreme Dash muito bom. O Unicorn Stink ali se viu em problemas. Nossa Senhora! Foi jogado por cima da Extreme Line. Hell's Chain tem um pouco mais de rotação, mas calma. A gente tem a estabilidade do Unicorn Stink que existe, que é problemática. A gente sabe muito bem disso. E é ela que vence. 2x2. Tudo empatado de novo entre esses dois. Tô gostando de ver. Bons rivais. Hell's Chain vai um pouco mais calma, acelera. Uau! É uma vitória lindíssima do Hell's Chain que com esse Extreme Finish impecável vence. Meu amigo, que batalha linda. Começamos a ver um pouco mais de derrotas aqui pro Unicorn Stink nessas últimas batalhas, hein? Eu espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever no canal pra vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá!